Olá, sejam todos bem-vindos ao canal informativo Raças Bovinas. Nesse vídeo você terá as informações detalhadas do reprodutor Belur. E já te peço um joinha para a gente começar. Deixe o seu pedido de vídeo nos comentários e compartilhe se você puder. Te convido a inscrever-se e ativar o sininho das notificações para receber vídeos diários às 18 horas. Belur Bar nasceu no dia 20 de maio de 2014. Registro LI-LG22 Chuva fina cai na mata, regando a semente... Vai, faixa o TECO Bera. Registro ACFG 834. Reprodutor provado positivo para incremento leiteiro. Está com um PTA de 428 kg e 97% de acurácea. De acordo com a Embrapa e a BCG o 2023. Com base em 205 filhas avaliadas em 81 fazendas. E eu te quero tanto... Mãe Chanaya TE Bar Registro LI-LG4 Vaca que teve lactação máxima de 8.182 kg de leite em 305 dias. Filha de único TE da Cal em vaca Eliel Cubera. Belur é de criação e propriedade do Luiz Humberto de Martino Borges, da Fazenda Baronesa, de Uberaba, Minas Gerais, Brasil. Reprodutor de pelagem clara. Sendo ótima opção para a produção de mestiças, mouras e produtivas. Animal de excelente estrutura corporal. Há prumos corretos. Ótima capacidade de funcionamento. Cardíaco, pulmonar e digestivo. Já que apresenta boa abertura peitoral, bom perímetro torácico, boca larga com narinas dilatadas. Apresenta também boa caracterização racial, pescoço comprido com bons ligamentos, culpinho volumoso, linha de dorso plana e forte, garupa levemente alta, levemente inclinada, com boa cobertura muscular na paleta, costada e no posterior, costelas angulosas e longas, aparelho reprodutivo, um pouco pêndulo. Pedigree composto por grandes linhagens das fazendas Calçolândia, Terras de Cubera, FB, Brasília e Fazenda Baronesa. Belur Bar está com habilidade prevista de transmissão leiteira de 428,25 quilos e 37,5% de acurácea, com base em sua genética, e segue em teste de progênia pela Embrapa e ABC Gil, com previsão de resultado para 2024. É genotipado A2A2 para beta caseína, código da proteína do leite, que nesse caso indica redução significativa a alergias, com o melhor tempo de digestão no organismo, características que podem ser transmitidas a suas progêneas. Com o pé na estrada e o pensamento longe. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Forte abraço a todos.